Música Muito boa noite companheiros e companheiras Boa noite Sejam bem-vindos ao 6º Congresso Nacional Marisa Letícia Lua da Silva E agora vamos iniciar a composição da nossa mesa de honra Para compor a mesa de honra, convido agora Júlio Miragaia, da COFECOM Eleno Araújo, presidente da CNTE Charles, coordenação nacional do MPA Convido também José Maria Rangel, coordenador nacional da FUP Valério Lopes, da CONAN Ana Costa, do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde Convido também da executiva do CONEM, Gleide Compondo também a nossa mesa de honra, a executiva nacional do PT Convido agora para compor a mesa de honra os governadores Wellington Dias e Fernando Pimentel Edinho Silva, prefeito de Araraquara Raimundo Bonfim, coordenador da Central de Movimentos Populares Benedita Silva, deputada federal representante da bancada Está compondo a nossa mesa de honra também, Fernando Pimentel José Guimarães, líder da minoria da Câmara Humberto Costa, líder da minoria do Senado Paulo Vinícius, representante da CTB Antônio Carlos da Silva, representante do PCO Luciana Santos, presidenta do PCOB Alexandre Conceição, da Coordenação Nacional do MST Carina Vitral, presidenta da UNE Wagner Freitas, presidente nacional da CUT Para compor a mesa de honra também, Gleisi Hoffmann, líder do PT no Senado Fabiano Otto, presidente de Maringá Obrigada, Glaise Também para compor a mesa de honra Carlos Aratini, líder do PT na Câmara Fabiano Costa, prefeito de Maringá Perdão, pessoal, prefeito de Maricá Para compor a mesa de honra, o atual presidente nacional do PT Rui Falcão E agora, para estar conosco nesta noite mágica O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula, 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 lula Lula, lula, lula Lula, 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 lula Lula presidente, Brasil urgente! Lula presidente, Brasil urgente! Lula presidente! Lula presidente, Brasil urgente! Lula presidente, Brasil urgente! As mulheres, Brasil urgente! Para compor nossa mesa de honra também, a nossa presidenta Dilma Rousseff! Tima, tima, oé, 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 oá! Tima, tima, oé, 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 oá! Tima, 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 a paz e a paz do governo! Dilma, guerreira, a pátria brasileira! Rádio, guerreira, a pátria brasileira! Para compor nossa mesa de honra também, Lindenberg em Farias! Para compor nossa mesa de honra também, Lindenberg em Farias! Para compor nossa mesa de honra também, Lindenberg em Farias! 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 Música 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 Marisa, presente! 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 os trabalhadores, os religiosos e intelectuais estariam forjando um partido de orientação socialista, o PT, que não se constituiria um completo e sofisticado estatuto partidário ditando como se deveria fazer esse partido. Seria feito a partir da vontade e das lutas pela democracia. Haveria de ser um tipo de partido que defendesse uma nova democracia. Uma que defendesse a liberdade de ideias, mas que também afirmasse que o trabalhador e a trabalhadora têm direito à riqueza que produzem. Vamos chamar agora para a primeira fala, Karina Vritral, presidenta da Uni. Boa noite, companheirada! Boa noite, companheiros! Boa noite, companheiras! Boa noite, presidenta Dilma Vanna Rousseff! Boa noite, presidente Lula! Em nome deles, eu queria cumprimentar e saudar todos os companheiros, as companheiras aqui da mesa. E eu queria fazer uma saudação especial à juventude do PT. Companheiros e companheiras, eu trago aqui a saudação dos estudantes brasileiros a esse congresso do PT. No momento difícil, triste que a gente vive, na política brasileira, é muito importante que as instituições, como a União Nacional dos Estudantes, como os movimentos sociais e como o Partido dos Trabalhadores, estejam firmes, fortes e organizados. Porque nós enfrentaremos, como já enfrentamos nos últimos anos, uma dura batalha. O nosso país viveu uma ruptura política e democrática. As elites que nunca aceitaram as mudanças que o Partido dos Trabalhadores, em conjunto com seus aliados, promoveram no nosso país. Essas mudanças na educação brasileira têm reflexos muito concretos. Nós mudamos a composição social da universidade brasileira. E hoje o preto, o pobre, o camponês, o quilombola, o indígena podem entrar na universidade. E essa é uma contribuição do PT, do PCdoB e de todos os partidos aliados que construíram esse sonho, esse sonho de mudar o país e fazer o país um país mais democrático. A elite nunca aceitou essas mudanças, nunca aceitou perder os seus privilégios. E é por isso que se unificaram, em conjunto com a mídia, em conjunto com os setores do judiciário, em conjunto com a direita brasileira, que por causa do seu projeto elitista, não conseguem vencer nas urnas, têm medo do voto popular e por isso tiveram que dar um golpe no nosso país. Mas a capa, mas as máscaras, companheira Dilma, sempre caem. Uma hora ou outra a história vai prevalecer e a gente está vendo, nesse momento, as máscaras caírem. Por isso, nós, da União Nacional dos Estudantes, em conjunto com a Frente Brasil Popular, em conjunto com a Frente Povo Sem Medo, em conjunto com os partidos políticos, com as centrais sindicais, engrossamos o coro das ruas pelas eleições direta já. Esse será o canto que vai unificar os movimentos sociais e a sociedade brasileira a partir de agora. É com muita força que nós deveremos ocupar as ruas envolvendo os artistas, os intelectuais, os estudantes, os trabalhadores e toda a sociedade brasileira numa grande campanha por diretas. E, para terminar, presidente Lula, eu queria dizer que nós, da União Nacional dos Estudantes, nós, do Movimento Estudantil Brasileiro, estamos de olho em tudo o que está acontecendo com o senhor. E nós vamos para as ruas para defender a sua história, para defender a sua luta e para defender o direito que, se o senhor quiser, que seja candidato. Você e o Partido dos Trabalhadores, em conjunto com todas essas lutas, construíram o maior líder político da história do Brasil. E essa história precisa ser defendida e precisa ser registrada. Portanto, contem com a União Nacional dos Estudantes e viva a juventude do PT, viva os movimentos sociais, viva o Partido dos Trabalhadores. Muito obrigada. Obrigada, companheira Karina. Para dar uma palavrinha para nós agora, Alexandre Conceição, da Coordenação Nacional do MST. MST, a luta é para valer, MST, a luta é para valer. Boa noite, companheira. Boa noite, companheira. Queridos delegados, queridas delegadas, desse importante congresso da classe trabalhadora, do Partido dos Trabalhadores. Querida Presidenta Dilma, saudade. Volta, querida. Querido Presidente Lula, sabemos do processo de criminalização que há ao Partido e à sua figura e nós defenderemos o legado e a sua história e a história da luta de classe desse país com todo o nosso coração e com toda a nossa esforça amolada para defender a reforma agrária, o legado e a sua história e a sua trajetória. Companheiros e companheiras, aqui eu falo, conversando ali, combinando ali com o nosso companheiro Raimundo Bonfim, em nome da Via Campesina, em nome do MST, aqui eu falo em nome da saudação da Frente Brasil Popular e eu queria, nesse momento, dedicar a nossa fala a uma guerreira, a uma estrela que nos deixou, Marisa Letícia, essa companheira que junto com esse Luiz Inácio Lula Silva ajudou a construir esse partido, o sindicalismo combativo no Brasil e essa companheira que foi covardemente humilhada, assassinada por essa mídia golpista, por esse judiciário golpista, nós dedicamos toda a nossa vida para defender o legado e a trajetória e a história da mulher brasileira em nome da companheira Marisa Letícia. Também gostaria de dedicar aos mais de 36 companheiros assassinados durante esse processo de um ano e alguns dias do golpe. Vamos dedicar a eles porque nenhum minuto de silêncio nós nos calaremos, porque o risco que corre o pau corre o machado. Então, companheiros e companheiras, eu gostaria de trazer presente para esse congresso, para o debate político, aquilo que a gente construiu ao longo desses dois anos e meio. Nós construímos a unidade com a Frente Brasil Popular, se constituiu a Frente Povo Sem Medo, fizemos a luta incansável contra o golpe e agora estamos fazendo a luta incansável contra os golpistas. Nesse processo, nós construímos um programa debatido, discutido, um programa mínimo. E gostaríamos de trazer presente esse programa para que o PT também discuta um programa popular para o Brasil. Para que o PT e esse congresso discuta e incorpore dentro do seu programa, dentro do seu debate, algumas linhas do debate político que nós produzimos. Nós vamos debater com toda a base social do Brasil inteiro. E gostaríamos, então, de trazer presente esse projeto, esse debate político que a gente tem feito junto com a companheirada. A segunda questão que eu gostaria de trazer presente no congresso do PT é que nós que estamos nas ruas enfrentando com muita dificuldade, mas com muita animação, o golpe é que não hesitem em mediação com a burguesia. Não hesitem em fazer acordo por uma eleição indireta. O Brasil só terá jeito com a gente retomar a democracia e a gente poder ter o direito a votar e a votar para presidente. E por isso que estamos aqui nesse congresso defendendo a direta já e volta a Lula presidente. Então, companheiros e companheiras, a direta já é uma tarefa fundamental do MST, da Frente Brasil Popular e de todos os movimentos que compõem a democracia. Por último, companheiros e companheiras, as nossas lutas. e gostariam de convidá-los e chamá-los todos a participar. As centrais sindicais já tirou data de 26 a 30, greve geral. E nós, do MST, participaremos trancando rua, ocupando o latifúndio, fazendo o que é possível fazer para parar esse país, para recuperar a democracia. Então, todos convidados a participar e convocados da greve geral. E, por último, companheiros e companheiras, a unidade do Congresso, a unidade da luta política, a unidade da força para a gente poder enfrentar o golpe, derrotar no Fora Temer, direta já e eleições diretas. Grande abraço, um bom encontro e que vocês possam fazer um grande debate para construir o Brasil que nós queremos, que é o Brasil popular e um Brasil justo e soberano para todos. Grande abraço. Obrigada, companheira Alexandre. Para fazer uma breve fala, convido agora Wagner Freitas, presidente nacional da CUT. Central Única das Trabalhadoras. Central Única das Trabalhadoras. e do LGBTs também. Operada Boa Noite. Primeiramente, Primeiramente, e volta, querida. Queria cumprimentar a minha presidenta Dilma, cumprimentando a presidenta Dilma, queria cumprimentar todas as nossas companheiras de luta, guerreiras, mulheres que estão no nosso Congresso, cumprimentar o nosso presidente de honra do PT, nosso eterno presidente da República, presidente Lula, e o presidente Rui Falcão, cumprimentando os dois presidentes, queria cumprimentar os nossos companheiros. E dizer que fico muito feliz de estar no Congresso do PT, e nós estamos fazendo um Congresso num momento bastante apropriado, porque é exatamente o momento que a sociedade brasileira mais precisa do PT. O PT surgiu e é de rua, de luta, de enfrentamento, de movimento social, de propor uma sociedade distinta e diferente de que aquela que se apresenta hoje. Para enfrentar as elites, para enfrentar a classe dominante, para propor um Estado que seja um Estado para todos, não só um Estado burguês, voltado para o interesse de 15% da população. O PT surgiu para promulgar a solidariedade, o amor, a alegria, o respeito, a democracia. O PT surgiu para construir o socialismo, uma sociedade diferente, uma sociedade que é uma sociedade faltada no ideal da classe trabalhadora. E é exatamente esse debate que nós estamos fazendo hoje no Brasil. Exatamente aqueles que são contra tudo isso, perceberam que não conseguem enfrentar o PT. e não conseguem enfrentar o presidente Lula, e não conseguem enfrentar os movimentos sociais que aliados do PT ou dentro do PT fazem o enfrentamento que é importantíssimo no Brasil hoje. O golpe, ele tem recado correto. Precisa acabar com o PT, acabar com a Dilma e com o Lula, e acabar com os direitos da classe operária, da classe trabalhadora. Para isso foi dado o golpe. Isso não é possível se fazer na democracia. tentou se ganhar as eleições, não conseguiu. Fernando Henrique tentou acabar com a CLT, não conseguiu. Os outros presidentes burgueses tentaram acabar com a CLT, não conseguiram. Só podem fazê-lo no momento de golpe, e mesmo assim nós estamos enfrentando. Então eu espero, e eu não tenho dúvida nenhuma, que o PT é a construção mais bonita da classe trabalhadora, que ele seja aqui desse Congresso, nós saímos unificados e unidos para trazer e construir o PT para que ele enfrente essa conjuntura que nós estamos vivendo. Temos problemas internos, temos que resolvê-los, é importante a questão interna do partido. Mas um Congresso, num momento de crise como esse que nós estamos vivendo, o que a sociedade espera de nós, que os trabalhadores que estão na rua esperam de nós, é que daqui saia o Fora Temer, o Direta Já, o Lula presidente, um partido unificado para enfrentar a burguesia, para enfrentar a direita, para enfrentar o golpismo. Eu acho que é nesse sentido que eu trago a minha palavra aqui, de muita unidade, de discussão dos nossos problemas, aprofundar as nossas propostas, mas nos colocar absolutamente ao lado do povo que espera que o PT esteja fazendo o que sempre fez, enfrentar os golpistas. E temos formas concretas de fazê-lo. E demonstramos a nossa pujança e a nossa força. Força não, energia. É a nossa energia, nossa disposição de luta nesses tempos. Fizemos a maior greve geral da nossa história no dia 28. Parabéns para todos que construíram isso. Fizemos a maior marcha à Brasília, agora, com mais de 200 mil pessoas. Isso para acabar com o golpe, para fazer as direta já, e para não ter os direitos dos trabalhadores retirados. Ainda continua a mesma pauta. Então, eu faço um achomamento para a convocatória. Se o Congresso Nacional, até o dia 26 deste mês, não retirar a proposta do fim da reforma trabalhista e da reforma previdenciária, e não votarmos à direta já, entre os dias 26 e 30, vamos fazer a maior greve geral da história do Brasil para enfrentá-los nas ruas por nenhum direito a menos, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e por direta já, porque esse povo brasileiro não aceita que esse Congresso golpista, esse presidente golpista, venha eleger quem nos representa. Só nós podemos eleger quem nos representa as coelições diretas. Direta já, nenhum direito a menos, um bom Congresso para todas e para todos. Obrigada, companheiro Wagner. Para fazer o PT, os sem terra trouxeram sua dor e sua força. Os operários das fábricas, a injustiça na divisão das riquezas que produzem. Os intelectuais trouxeram a indignação contra o silêncio autoritário. Os religiosos, a fé em Deus e nos homens. Um processo de fusão que transformou em companheiros os trabalhadores e trabalhadoras dos seringais do Acre e das favelas do Rio de Janeiro. A síntese desta alquimia é o PT. O PT afora vai ser o PT o Sintem E lá do juí vão escutar Quando lá do norte o canto forte desaguar Da ponta dos feixas vão ouvir o rio voar Se a gente luta junto Se a gente segue junto Se a gente canta junto Não tem quem possa calar Não é de hoje não que a gente sabe rimar Emprego com cidadão Rima família com lar E esse canto rimou Comida e mesa da gente Rimou governo com povo E o povo com presidente E quando brilha a estrela Cabe todo mundo na nação O povo não é problema O povo não é o problema O povo sempre foi a solução Vem cada um de nós É mais de cem, mais de mil Lutar pelo PT Lutar pelo Brasil Vem cada um de nós É mais de cem, mais de mil Luta pelo PT, é luta pelo Brasil É cada um de nós, é mais de cem, mais de mil Luta pelo PT, é luta pelo Brasil Partido, partido, é dos trabalhadores Partido, partido, é dos trabalhadores Partido, partido, é dos trabalhadores Vamos chamar agora, para fazer uma breve fala, o líder do PT na Câmara, Carlos Aracchini Boa noite, companheiras, boa noite, companheiros Queria aqui saudar nossa presidenta Dilma Rousseff Saudar aqui nosso presidente Lula Saudar o nosso presidente do PT, Rui Falcão Que conduziu esse partido nos últimos seis anos Parabéns, Rui Falcão Todos os companheiros aqui, lideranças Queria dizer a vocês Em nome dos nossos 58 deputados e deputadas Da nossa emoção, do nosso orgulho De estar naquela Câmara dos Deputados Representando o nosso partido Representando a nossa militância Representando a luta do povo brasileiro Uma luta que nós não podemos deixar esmorecer E que nós sabemos o quanto A história desse país não é pouca coisa O que nós construímos pelas liberdades, pela democracia O que nós construímos pelo desenvolvimento e pela soberania nacional Faz parte da história desse país e mudou o rumo desse país Por isso que a nossa bancada, mais uma vez Queremos trazer a vocês, inclusive, presidente Rui Falcão Uma proposta que nós queremos submeter a esse congresso Esse congresso democrático e representativo de todo o Brasil De toda a pátria petista Nós queremos dizer que estamos firmes e unidos na luta pelas diretas já Essa é a posição da bancada do PT E queremos dizer a vocês que é necessário aprofundar essa bandeira Vamos lutar pelas diretas de qualquer forma Mas vamos lutar pela antecipação das eleições para 2017 Vamos lutar por eleições gerais Para presidente, vice-presidente, deputados e senadores Vamos atender aquilo que o povo quer A reorganização do sistema democrático brasileiro A reforma política Democracia na mão do povo é o voto para o povo Direta já, agora, e a nossa luta é a democracia de volta no Brasil Um grande abraço Viva o PT, viva o sexto congresso Viva Marisa Letícia Obrigada, deputado Vamos chamar agora, para dar uma palavra com a gente O governador do Piauí, o Wellington Presidente Rui Falcão, presidente Lula, presidenta Dilma E eu quero saudar todos os líderes aqui presentes do Brasil Delegações de outros países Na verdade, quero só trazer aqui a esse encontro Um abraço dos governadores Do Tião Viana, lá do Acre Do nosso querido Pimentel, aqui de Minas Gerais Do Camilo, do Ceará Do Rui Costa, da Bahia E, é claro, do nosso querido Piauí Eu creio que Quem apostou Que poderia Derrotar esse partido Com calúnia Com difamação Com mentiras Com golpe Com certeza Apostou errado Está aqui um partido Forte E vamos sair desse congresso Ainda mais forte Do que entramos Viva o partido dos trabalhadores Viva o povo brasileiro Obrigada, companheiro Também vamos chamar O governador de Minas Gerais Fernando Pimentel Boa noite, companheiras e companheiros Saudar com carinho aqui Nosso eterno presidente Presidente Lula Nossa querida presidente legítima do Brasil Dilma Rousseff Todos os companheiros e companheiras aqui presentes A minha palavra é muito breve Para dizer apenas uma coisa Minas continua A Minas dos Inconfidentes A Minas rebelde A Minas que luta Pela liberdade Pela democracia Então de lá Podem todos Vocês, companheiros e companheiras Ter certeza Virá sempre O exemplo Da Minas que luta Para mostrar ao Brasil Que o caminho É o caminho da liberdade É o que nós buscamos E é o que nós vamos construir juntos Que esse congresso aqui Seja um passo Em direção ao futuro Do Brasil que nós sonhamos Que é o Brasil Que o Lula começou a construir Que a Dilma continua a construir E que agora estão tentando interromper Vamos retomar o Brasil Porque ele é do povo Ele é nosso Vamos à luta Bom congresso para todos Obrigada, governador E agora A líder do PT no Senado Glaze Hoffman Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigada, gente Eu queria fazer uma coisa diferente aqui Quebrando um pouco o protocolo Eu queria chamar o senador Lindbergh Farias Para ficar aqui do meu lado Gente, calma Calma, calma, calma Muita calma Calma Gente, fiz isso porque Só um minutinho Fiz isso porque eu sou líder Da bancada no Senado Mas eu e o senador Lindbergh Estamos com os nomes colocados aqui Para disputar a presidência do PT Mas eu queria dizer para vocês Que antes de tudo Nós somos companheiros Que trilhamos um caminho E uma luta Pelo Partido dos Trabalhadores E pelo Brasil E eu sei do carinho Eu sei do carinho Que a militância tem pelo Lindbergh Também sei pelo carinho Que a militância tem comigo Por isso que eu fiz questão De que ele estivesse aqui do meu lado Porque independente de qualquer coisa Nós estamos juntos pelo PT e pelo Brasil E eu queria ser Ser muito rápida aqui Eu vou falar em nome dos nossos senadores Está aqui o senador Humberto Costa Está aqui a senadora Fátima Bezerra Está aqui o senador Paulo Rocha Está aqui o senador Jorge Viana Está aqui o senador Pimentel Todos os senadores combativos A Regina Souza está aqui também Todos os senadores muito combativos Na luta lá no Senado E queria cumprimentar Todos que estão aqui Os dirigentes partidários Os nossos convidados internacionais Mas especialmente cumprimentar O presidente Rui Falcão Que preside esse congresso E cumprimentá-lo pela organização Pela realização do congresso Em seu nome Rui Cumprimentar toda a direção partidária Que está aqui Que termina o seu mandato agora Nesse momento Parabéns companheiros e companheiras Quero fazer um cumprimento muito especial As mulheres desse congresso A juventude desse congresso Aos nossos negros e negras Que estão aqui na luta Aos indígenas que estão aqui A nossa comunidade LGBT Que está aqui E dizer pessoal Que esse é um momento muito importante do PT Nós estamos entre dois momentos Um momento em que Terminamos e entregamos um governo Entregamos resultados transformadores de governo Para esse Brasil E estamos na perspectiva De continuar essa caminhada Agora com mais experiência E também olhando e também Vendo as nossas falhas E os nossos erros Mas que eles sirvam de aprendizado Para esse processo E é muito bom estar num congresso Que leva o nome de uma mulher guerreira Que a Marisa Letícia Esse congresso tem a cara feminina E sei que nós faremos balanço Dos nossos erros e dos nossos acertos Mas nós teremos esse balanço Muito como uma perspectiva Daquilo que nós temos que fazer de melhor Melhorar, seguir adiante E preparar para o Brasil Uma alternativa bem mais avançada E quero dizer para vocês Que esse congresso transcorre Num clima de uma base Muito forte de unidade política Porque todos aqui São fora Temer Todos aqui são Direta e já Todos aqui são Não ao colégio eleitoral Todos aqui são Contra as reformas Que estão no congresso nacional E nós temos clareza disso Por quê? Porque não é possível Um acordo Com quem rasgou O pacto constitucional de 1988 E retirou uma presidenta Legitimamente eleita Não é possível E eu aqui quero fazer referência A um texto Que foi publicado hoje na imprensa Do nosso companheiro José Dirceu E quero fazer uma saudação Ao companheiro José Dirceu E ele diz o seguinte Guerreiro do povo brasileiro Dirceu guerreiro do povo brasileiro Dirceu guerreiro do povo brasileiro E ele diz o seguinte A única solução razoável É uma catarse Uma revolução política Econômica Social E cultural Essa é a solução Que nós temos à frente Companheiros e companheiras Os golpistas não hesitaram Em sabotar a nós Ao nosso país Aos movimentos sociais E à esquerda Pararam o Brasil Levaram pânico às pessoas Tiraram direitos E continuam tirando O desemprego está em 14 milhões de pessoas Só do governo golpista São 2 milhões e 600 mil pessoas E hoje eles querem comemorar Um PIB de 1% Que não tem sustentabilidade Que está na exportação De produtos agropecuários Nosso consumo caiu Nosso investimento caiu Nosso crédito caiu O que essa gente está comemorando? Melhorou para quem esse governo? Para ninguém Não melhorou para ninguém Esse governo é uma associação Do sistema financeiro brasileiro Com o grande empresariado Da mídia E da aristocracia Do poder público Principalmente do sistema judiciário Principalmente do ministério público Nesta associação Companheiros e companheiras Não tem lugar para o povo O povo é um detalhe Por isso a gente vê Com muita claridade A luta de classes Que está acontecendo no nosso país E é por isso Presidente Lula E é por isso PT Que quando sai uma pesquisa Que perguntam Qual é o partido De preferência nacional Quem é que está na frente Com a maior preferência E quando perguntam Quem vai ser o próximo Presidente da República Quem é que está na frente E sabe por quê? Porque tem um legado Nesse país E as pessoas entendem O que está acontecendo Estão começando a entender Ainda que essa mídia Entre na casa de todo mundo E fale em verdades O tempo inteiro Mas eles entendem Porque tem um legado Em 500 anos de história Do nosso país Não teve nenhum governo melhor Que os governos presididos Por Lula e Dilma Não teve Faço um desafio aqui Não foi Getúlio Vargas Não foi João Goulart Que fizeram As maiores revoluções Na distribuição de renda Na melhoria de condições de vida Do povo brasileiro Nos salários Nas políticas educacionais Portanto nós temos Que ter muito orgulho Desse governo Que nós deixamos Delegado ao povo brasileiro E é por isso Que o povo confia em nós Então a nossa responsabilidade Companheiros e companheiras É imensa com o Brasil É imensa As pessoas estão olhando Para nós Estão colocando As suas esperanças No PT Para que ele seja Um partido Que possa Junto com outros Partidos de esquerda Outros partidos populares Movimentos progressistas Poder fazer a virada Nesse país E é isso que eu penso Que desse Congresso É um PT comprometido Com a radicalização Da democracia Que vai sair Com o empoderamento Da militância Em aliança Com as forças progressistas Comprometido Com a luta Das mulheres Comprometido Com a luta Das juventudes Dos nossos negros Negras Da comunidade LGBT Dos índios É um partido De luta Nas ruas Porque é esse O nosso lugar Junto com o povo brasileiro E é esse partido Que deve sair Do Congresso do PT Um PT Para resgatar A esperança Do povo brasileiro Forte Aguerrido Que não foge A luta Mas também Generoso E solidário Um PT Que tem a clareza De sua responsabilidade Que é construir o caminho Para levar ao governo Novamente Aquele que foi O melhor presidente Do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva Grande abraço Viva o PT Viva a nossa militância Obrigada senadora Eu gostaria de pedir Uma salva de palmas Aos nossos representantes Das delegações internacionais Aqui presentes Foi assim Como uma coisa viva Que a democracia Fez o PT E que o PT Fez a democracia Prova maior É que mesmo Diante de tantos ataques Quando o governo usurpador Ameaça tirar Os nossos direitos É do PT Que a sociedade Espera a reação Lá Na pequena cidade Quando o povo Se defronta Com a violência Com a injustiça É do conterrâneo Petista Que se espera O primeiro grito É por esses motivos Que os delegados E delegadas Reunidos No 6º Congresso Nacional Marisa Letícia Lula da Silva Afirmam Que o PT É muito mais Que um partido Também renovam O compromisso Da legenda Com seus princípios Fundadores E com a construção De um Brasil Mais justo e igualitário Com o Brasil socialista A Marisa Eu conheci ela Já logo que eu entrei aqui Em 76 Já logo peguei amizade Com ela E com o Lula E com os outros Que vinha aqui A Marisa Era uma guerreira Aqui dentro Ela vinha Reunir as mulheres A Marisa Foi a coordenadora Desse grupo Nós organizamos A grande passeata De mulheres Aqui na Avenida Marechal de Odório Então eu tenho assim Uma lembrança Muito forte Porque foi um momento Muito emocionante Nós todas Segurando o botão de rosa A polícia Nos ameaçando Foi um dia assim Muito difícil E a gente conseguiu Realizar essa passeata Defendendo aí E soltasse nossos companheiros Nossos dirigentes E a Marisa É isso É sempre junto É uma mulher de luta Sabe E por isso Esse local E hoje Receber Marisa Assim É muito triste Também Mas Eu tenho plena certeza Que ela vai viver Sempre Sempre Com a gente Com as mulheres Que lutam Não foi bom A Marisa Está hoje Fechou o olho E parou O coração Mas a história Dela vai ficar Vivinha Nasceu no chão Da fábrica Uma estrela Resplandeceu No ABC Uma mulher E vai ficar Brilhando em sua grandeza Pra nos lembrar Que a gente chega Onde quiser Ela 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 Obrigada Companheiros E agora Para falar Conosco O presidente Do PT Rui Falcão Boa noite Quero saudar Em primeiro lugar A nossa valorosa Militância De todo o país Representada Aqui no Congresso Quero saudar As delegações Internacionais Que trazem Toda a sua solidariedade Ao nosso partido Nesse momento Em que enfrentamos Um golpe Continuado Um golpe Que depois A nossa companheira Dilma Rousseff A quem saúdo Nesse momento Em nome de toda A nossa militância Em todas as mulheres E homens Do Partido dos Trabalhadores Legítima E sempre Quero saudar O companheiro Lula Nosso presidente De honra Que está Sendo vítima De uma caçada Implacável Há dez anos Pelo menos E resiste Forte E valoroso Nos animando A todos A lutar Em sua defesa Quero saudar O governador Fernando Pimentel Meu amigo Governador de Minas Gerais Companheiro Wellington Dias Governador do Piauí O presidente nacional Da CUT A quem sou filiado Como sindicalista Dos jornalistas Wagner Freitas Saudar Saudar A companheira Carina Vitral Presidenta da UNE Companheiro Alexandre Conceição Da coordenação Nacional do MST Companheira Luciana Santos Presidenta do PCdoB O companheiro Antônio Carlos Silva Presidente do PCO Companheiro Carlos Zaratini Líder do PT Na Câmara Companheira Glaise Hoffman Líder do PT No Senado Companheiro Humberto Costa Líder da minoria No Senado Companheiro José Guimarães Líder da minoria Na Câmara A companheira Benedita da Silva Que representa As mulheres Da bancada Mas eu acrescento Que toda a bancada Também Saudar A companheira Fátima Cleide Vice-presidenta Da Fundação Perseu Abramo Companheiro Renato Rabelo Presidente Da Fundação Maurício Grabois Companheiro Aristides Santos Da Contag Companheiro Antônio Companheiro Paulo Caires Presidente da Confederação Nacional Dos Metalúrgicos Raimundo Bonfim Coordenador da Central de Movimentos Populares E dois valorosos Prefeitos Em nome dos quais Cumprimento Prefeitos e Prefeitas Presentes Companheiro Fabiano Horta Prefeito de Maricá E o companheiro Edinho Silva Prefeito De Araraquara Companheiros e Companheiras Inicio Inicio aqui Saudando os companheiros E companheiras Da Comissão Executiva Nacional E do Diretório Nacional Que nesse período Se encerrará no sábado Cumpriram tarefas Num momento mais difícil Que o PT Enfrentou Desde a sua Fundação Companheiros Que me ajudaram Com quem Compartilhei Vitórias E derrotas Erros E acertos E que nesse Momento Devem ser Valorizados Por toda A nossa Militância Quero Fazer uma Saudação Especial E acho Que nenhum Deles Se sentir Nenhum Deles Se sentirá Preterido Se em nome De todos E de todas Eu destacar A companheira Rita Calazans Cadê a Rita Calazans Companheira Rita Calazans Que foi Do serviço De limpeza Da CUT E hoje Nós temos A Rita Calazans Como companheira Da Comissão Executiva Nacional Esse é o PT Esse é o nosso PT Quero também Cumprimentar Todos os funcionários E funcionárias Que tenham A dedicação Permanente Em casa Todos os funcionários E funcionários E funcionárias Tem uma dedicação Incansável Ao nosso partido E tem hoje Um papel importantíssimo Na organização Desse encontro O nome da companheira Marisa E o que ela representa Para nós É o nome Que a gente dá Esse congresso Do Partido Dos Trabalhadores Uma pessoa Que começou Militando Costurando A bandeira Do Partido Dos Trabalhadores Mostrando Que nós temos Que retomar Esse exemplo Da militância De base Da dedicação De não depender De grandes recursos Que já não existem Mais E o melhor Recurso Nosso É a dedicação E a unidade Da nossa militância Quero aqui Renovar O que a companheira Glaise Falou Solidariedade Aos nossos Companheiros Que estão Perseguidos E condenados Injustamente Não só O companheiro Zé Dirceu Aqui mencionado E que nós Nos somamos A isso Mas também O companheiro João Vacari Neto Vacari Zé Dirceu Heróis Do povo brasileiro Companheiros E companheiras Nós Temos Grandes Desafios Pela frente Companheiros E companheiras Vamos dar atenção A fala do presidente Rui Falcão Por favor Eles tem razão É uma cena Memorável Ver o companheiro Lula E a companheira Dilma Eu compreendo Que são momentos De alegria Descontração Aos quais Eu me somo Naturalmente Vamos lá Dizia aqui Que nós estamos Enfrentando Um golpe Continuado Um golpe Que depôs Injustamente A companheira Dilma E hoje O governo Que a depôs Não só Ilegítimo E usurpador Um governo Mergulhado Na corrupção E que não Cumpriu Os compromissos Que prometia O país A economia Tem 14 milhões De desempregados A recessão Continua Apesar de todo O apoio Da mídia Para dizer Que a economia Está crescendo E a corrupção Virou um fato Vergonhoso Nacional Que rodeia Todo o círculo Íntimo Do presidente Esse golpe Continuado Se estende A mecanismos De exceção Companheiros A reforma Da constituição Feita pelo governo Golpista A mais grave Reforma Da constituição Que já estava reduzida A um farrapo Porque o Fernando Henrique Acabou com o monopólio Estatal da Petrobras Privatizou Um grupo De empresas Importantes E agora A emenda 95 Congela Por 20 anos Os programas sociais A possibilidade De investimentos Em moradia Em saneamento Em infraestrutura E portanto Condena o país A uma condição Subalterna Menor Reduzindo Tudo aquilo Que foi feito Nos anos Que o PT Governou O país É preciso Nos voltarmos Contra os mecanismos De exceção Que estão Na mutilação Da constituição Mas estão também Nessa operação Conjunta Do sistema Judicial Exercido Através Da Lava Jato Que a pretexto De combater A corrupção Beneficia Os corruptores Que fazem Delação Vão pro exterior E alguns poucos Corruptos São presos E colocam Os nossos Companheiros Inocentes Na prisão É um mecanismo Que dentro Da legalidade Democrática Aparente Vai constituindo Bases Para introdução Do fascismo No país O ódio E intolerância Acabam gerando Medo E o medo Leva a sociedade Ao fascismo Nós vamos Vamos debater Esse congresso Qual é Qual é a nossa Estratégia E qual é a nossa Tática Para enfrentar Essa conjuntura E é inelutável Que nós resgatemos Aqui na nossa Estratégia Qual é a dimensão Do nosso objetivo Histórico Que era Construir Hegemonia Na sociedade Governar o país Mudar o país Na direção De uma sociedade Democrática Igualitária Sem preconceito Sem discriminação Que no nosso Programa fundador Era chamado Sociedade Socialista Essa É uma necessidade Histórica A ser resgatada Nesse sexto Congresso do PT Uma estratégia Que nos leve A voltar Ao governo Com a outra Condição Com apoio Na sociedade Que nos libere De ter A prisão Desse parlamento Os chamados Governos E coalizão Que nos obrigam A rebaixar O programa E não Ter a confiança Da população Nesse momento Há uma unidade Total No nosso partido Não só Em defesa Das diretas Já Mas do compromisso De todos nós De que nenhum Petista Vai ao colégio Eleitoral Nós somos A favor De eleições Diretas E portanto Não aceitamos Que a solução Das elites Venha mais uma vez Por cima E a solução Da crise É um governo Democrático Com credibilidade Com confiança E esse governo Tem que nascer Do voto popular Porque o povo É o soberano Das mudanças Nós também Companheiros e companheiras Todos perguntam Se esse congresso Vai lançar O Lula Presidente Esse congresso Deve tirar Uma diretriz De a gente Impedir No parlamento Nas ruas Que o presidente Lula Seja interditado Não só Não só Não só Porque impedir O presidente Lula Ser candidato É antidemocrático Mas sobretudo Também Porque ele está No coração Do povo E lidera Todas as pesquisas De opinião Portanto É vital Garantir O presidente Lula E o seu direito A uma candidatura Mas não uma candidatura Só pelo nome Ou só pelo PT Uma candidatura Respaldada Num programa Que diga Que nós queremos Voltar ao governo Para quê? Primeiro Para remover O entulho Que esse governo Usurpador Está deixando Para o país Com as reformas Impopulares Antinacionais Antidemocráticas E também Para criar Um ciclo De reformas Estruturais Entre as quais Se insere Como principal A democratização Dessa mídia Golpista Oligopolizada Encabeçada Pela Rede Globo E reformas Como a reforma Agrária Como a reforma Tributária Que acabe Com essa política Concentradora E regressiva Que pune Os trabalhadores E a classe média E isenta Os grandes capitalistas De contribuírem No imposto De renda E a eleição Do Lula A possibilidade De eleger O Lula Com essas reformas Abre campo Também Para a convocação De uma Assembleia Nacional Constituinte Livre Companheiros Nós já convivemos Com os dois sistemas Já convivemos Com os processos Congressuais Até 2001 E com os processos De PED Até 2014 E agora Com o processo Misto Já que Isso vai estar Em debate Nas reuniões De amanhã Reflitamos Qual é o melhor E a questão que fica O balanço Durante 27 anos Amargou no cárcere Trabalhadora Obrigada Presidente Rui Falcão Convido agora Para estar conosco A presidenta Eleita Legitimamente Pelo povo brasileiro Dilma Rousseff Dilma Guerreira Da pátria brasileira 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 Dilma Dilma Eu queria Começar Cumprimentando As minhas Queridas Companheiras Queria Saudar As mulheres Do partido Dos trabalhadores As mulheres Da frente Brasil Popular As mulheres Que integram Que integram Os partidos Que tem Uma aliança Histórica Conosco E aqui Queria fazer Uma saudação A Luciana Enfim Enfim Queria dizer Que esse congresso Ele reflete A nossa consciência Da importância Da mulher Na política Ao ser um congresso Em homenagem A Marisa Ele Concretiza Esse compromisso Do partido Dos trabalhadores Que foi Ter permitido Que o povo Brasileiro Elegesse A primeira Mulher Presidenta Da república Então Saúdo Não só As militantes Mas também As delegadas A esse congresso E não poderia Também Deixar De saudar Os nossos Companheiros Saúdo Os nossos Companheiros Agora Estou Sublinhando Essa homenagem Importante Que Esse nosso Partido Nesse Sexto congresso Faz Ao denominá-lo Marisa Letícia Lula da Silva Sobretudo Pelo fato Que eu acredito Que esse século 21 Vai ser o século Das mulheres Da participação Das mulheres Na política E um dado É fundamental Nós Tivemos Nos últimos Tempos Uma manifestação Nesse processo De impeachment Extremamente Misógino Queria Saudar Também Nosso companheiro Rui Falcão Presidente Nacional Do PT Mas Dirigir Um cumprimento Todo especial A essa A nossa Grande liderança A esse brasileiro Que veio lá Do Nordeste Que veio do Nordeste E que representa Como ninguém Nesse país O povo brasileiro Todas as características Do povo brasileiro A capacidade imensa Do nosso povo De resistir De lutar De construir De ter esperança Luiz Inácio Lula da Silva Saúdo Saúdo Todos os governadores Aqui presentes O nosso querido Governador Do Piauí Índio O governador Pimentel Queria Também Cumprimentar Rapidamente Aqui Todos As organizações Aqui presentes Organizações Da sociedade Civil Como é o caso Da UNE Do MST A Karina Vitral Presidenta Da UNE O Alexandre Conceição Da Coordenação Nacional Do MST Queria Cumprimentar Também O Carlos Zaratini Líder do PT Na Câmara A minha querida Gleice Hoffman Que eu Carinhosamente Chamo de Loura Queria Também Saudar Humberto Costa O nosso senador O José Guimarães Eu estou falando Neles Pela importância Eu sempre reconheço A importância Que eles tiveram Na Na resistência A esse golpe Não só Lá no início Como A permanente Resistência Hoje ainda Queria saudar O Aristides Da Contag A nossa querida Benedita da Silva Queria Cumprimentar Também O Paulo Caires O Raimundo Bonfim E dirigir Um cumprimento Todo especial Ao Edinho Silva Que Representa Aqui A base A base Do nosso Partido No executivo Que são Os prefeitos Bom Eu estava Aqui Iniciando Dizendo Que eu Acredito Que tem Um componente Um componente Grande Nesse golpe Aliás Ele tem Três grandes Causas Três grandes Motivos O grande Motivo O motivo Estratégico É Sem sombra De dúvida Enquadrar Reenquadrar O Brasil Econômica Política Social E geopoliticamente Por que Durante Quatro Eleições Nós derrotamos O programa Neoliberal Por quatro Vezes O projeto Neoliberal Que hoje Tem uma expressão Clara No teto Dos gastos Que na verdade Vai inviabilizar Vai inviabilizar A educação Para aqueles Que mais precisam A saúde Para aqueles Que mais precisam O projeto Que é Na verdade Uma mudança Total De modelo Da legislação Trabalhista Que vai Transformar Vai acabar Com o reconhecimento Que o Estado Brasileiro Tem de estar Ao lado Do trabalhador Quando se trata Das relações Entre patrão E empregado Porque O lado mais Fraco É o lado Do trabalhador Quem compensa Esse lado É o Estado Brasileiro Então a mudança De modelo Não é uma Reforma Trabalhista É uma mudança De concepção Uma Absoluta Mudança De concepção Que quer Entregar O trabalhador E a trabalhadora Do nosso país A Aos Interesses Desígnios Apetites E caprichos De qualquer Empregador Não que todo Empregador Tenha Características Negativas Mas não se trata De relações Pessoais Ou de pessoas Se trata Do fato Que nesta Relação O trabalhador É a parte Mais fraca Tirar A justiça Do trabalho Modificar As condições De controle De horário De trabalho Tirar Do poder Público A fiscalização Das condições Do trabalho Deixando Por exemplo Mulheres Grávidas Expostas A doenças E A condições Insalubres Tudo isso Mostra Uma mudança Na concepção É o neoliberalismo Mais selvagem Aplicado Ao Brasil A mesma coisa Com a previdência Também Não é reforma É mudança De modelo É transformar A previdência Social Pública Em algo Inoco E em algo Que não vai garantir A previdência Para ninguém Que vai diminuir As condições De proteção Ao trabalhador E a trabalhadora A aquele funcionário A classe média Tudo isso Faz parte Dessa Consciência Que A oligarquia Brasileira Articulada A oligarquia Política Frustrada Em quatro eleições Que tinha E tem ambições Desmedidas Desmedidas Junto Com a mídia Com segmentos Empresariais E financeiros Eles Se articularam Para implantar Um modelo Que as urnas Não reconheceram Como sendo Aquele Que o povo Brasileiro Queria Que fosse O modelo De país Que nós Queremos Construir Quando isso Ocorreu Eles tiveram Consciência De que Para implantar Esse modelo Era necessário Suspender a democracia E suspenderam A democracia Deram Um golpe Parlamentar Esse golpe Parlamentar Tinha outro Motivo Também Chamava Estancar A sangria Estancar A sangria Era não Deixar Que Houvesse Qualquer Ameaça A eles Porque Todas as Ameaças Estavam Concentradas Em nos Criminalizar E tentar Nos destruir Além disso Teve uma Terceira Característica Que é aquela Característica Que eu acho Que Está Em todas As Os tratamentos Dados A mim Durante O meu Pireudo De governo Hoje eu estive Num Fórum Lá em São Paulo Porque eu processo Uma revista Chamada Isto é Processo Essa revista Porque Ela tem Um componente Extremamente Machista E misrógeno Que é o Seguinte A desconstrução Do meu Governo Necessitava De desconstruir A minha Característica Inequívoca Eu sou Mulher Então Era assim Mulher Mulher O meu governo Eu era uma mulher Dura Homem não é duro Homem é forte Eu não Eu era dura Mas ao mesmo Tempo A isto é Dizia Que eu era Uma pessoa Que Era Desequilibrada É algo Que gostam Muito De falar De nós Mulheres São histéricas São Frágeis Emocionalmente O homem Não O homem É sensível É essa Duplicidade Que sempre Sempre Construíram A mulher É uma Obsessiva Compulsiva Com o trabalho Trabalha Excessivamente O homem Empreendedor E muito Competente Eu não estou Falando mal Dos homens Eu estou Dizendo Que este Esta dualidade Foi sistematicamente Usada Em todo O discurso Para Em vários Momentos Eles usam Aquele Tipo De discurso Que mais Lhe interessa Que mais Lhe interessa Durante Tempos Diziam Da época Do presidente Lula Quando nós Elegemos O primeiro Metalúrgico Diziam Ah Trabalhador Não vai Dar certo Quando ele Provou Não só Que dava Certo Mas que Dava Super Certo Eles Sempre Procuram Uma outra Razão Para Desqualificar Para Nos Desconstruir Por que Isso Por que Quando não é Possível Puro e Simplesmente Usar os Mecanismos Que se usam Numa guerra Que é a Destruição Física Do inimigo O que Que você faz Com ele O que Que você Deve Fazer Com ele Você Segundo Esse Pensamento Neoliberal Que hoje Infelizmente Uma parte Do nosso Judiciário Assume Faz o Seguinte Desmoraliza Tenta Destruir Civilmente Destruir A condição De Cidadania Isso Passa Por essa Questão Das Mulheres E passa Pela Criminalização É isso Que é Usar a Lei Como Arma De Guerra Usar A Lei Como Arma De Guerra É Quando Você Tem Um Opositor Você Não Trata Dentro De Uma Oposição Democrática De Régras Democráticas Se Trata Como Sendo O Que Algo Ou Alguém A Ser Destruído E É Isso Que Estão Fazendo Neste País Que Construíram Para Poder Criar O Ambiente Do Golpe Vocês Lembram Bem Dos Bonecos Que Estavam Na Avenida Paulista Eram Vários Bonecos E O Pato Vocês Lembram Do Pato Aquele Pato Amarelo Que Tinha Talvez Uma Das Mais Claras Confissões Do Egoísmo Da Oligarquia Empresarial Brasileira Eu Não Quero Pagar O Pato Ou Seja Quem Pague O ONU Da Crise É Só Os Trabalhadores É Só As Classes Médias Mas Também Juntinho Com O Pato Tinha Os Bonecos Que Eles Faziam Meu Um Boneco Para mim Um Boneco Para o Presidente Lula A Pergunta É A Seguinte O Que Estava Por Trás Disso A Construção Do Meio Ambiente Propício A Um Golpe De Estado E Hoje O Que Está Acontecendo Quando Você Rompe A Constituição E Eles Romperam A Constituição Ao Fazer Um Impeachment Sem Crime De Responsabilidade Você Torna Tudo Possível E Aí O que Nós Estamos Assistindo Hoje Tudo É Possível Briga Executivo Com Briga Executivo Com Ministério Público Ministério Público Com Judiciário Judiciário Com Legislativo E Cria Nesse País Um Esfacelamento Institucional Um Esgarçamento Dos Direitos E Quando Eles Tentam Consertar É Para Que É Para O País Crescer Não É Para Provar As Chamadas Pseudo Reformas É Para Tirar Direitos Dos Trabalhadores E É Para Comprometer Neste Momento Toda A Questão Fundamental Que É Aposentadoria Mas Eles Param Aí Não Não Param Aí O Que Fizeram O Que Fizeram No Brasil Com Setor De Petróleo E Gás Natural O Que Fizeram Com A Política De Conteúdo Nacional E O Que Pretendem Fazer Com A Petrobras É A Desnacionalização Da Petrobras A Desnacionalização Da Petrobras Ela É O Passo Lógico Seguinte A Destruição De Toda Política De Conteúdo Nacional Além Disso A Completa Desregulamentação Das Terras Do Brasil Nenhum País Aceita Que Suas Terras Seu Território Seja Comprado Por Estrangeiros Nenhum País Aceita O Descontrole Absoluto E A Concentração De Propriedade Territorial Havia Toda Uma Regulamentação Na Questão Das Terras E Essa Regulamentação Está Sendo Inteiramente Comprometida É Para Isso Que Foi Dado Um Golpe Agora O Que Nós Estamos Assistindo Nós Estamos Assistindo É Este Processo Absolutamente Descontrolado Completamente Descontrolado Em Em Que Ninguém Pode Dizer Que A Partir De Um Determinado Momento Não Estava Claro Não Estava Claro Quem Eram Esses Que Se Apossaram Do Poder Ninguém Pode Dizer Que O Que Foi Gravado Mal Ou Bem Não Era Do Conhecimento De Várias Instâncias De Pode Dizer Sabia-se Disso As Tal Das 21 Perguntas Do Senhor Eduardo Cunha Era Um Roteiro É Um Roteiro O Próprio Roteiro De Investigação Mas Claro É Impossível Então O Que Nós Estamos Vendo Nós Estamos Vendo Um Processo Generalizado Confuso Complexo Porque Ao Mesmo Tempo Há Hoje Uma Divergência Instalada Entre Os Segmentos Golpistas Que Não Conseguem Sequer Não Só Porque Não Conseguem Mas Muitas Vezes Porque Não Querem Nenhuma Alternativa Clara Nenhuma Alternativa Clara E A Única Possível A Única Viável É Eleições Diretas Não Haverá Pactuação No Nosso País Sem Eleições Diretas Não Porque Nós Tenhamos O Melhor Candidato Perder Eleição Não É Vergonha A Vergonha É Tentar Ganhar No Tapetão Sem Voto A Vergonha É Tentar Eleger É Tentar Eleger O Candidato Bionico Essa É A Vergonha No Nosso País Agora É Importante Que Todos Nós Tenhamos Claro Uma Coisa Haverá Sistematicamente Uma Tentativa De Nos Criminalizar Uma Tentativa De Dizer Tem Várias Formas De Nos Criminalizar E Vocês Precisam Estar Atentos A Elas Uma Delas É Isso É Muito Aplicado A Minha Ao Presidente Lula Eles Sabiam Aliás Essa Foi A Manchete Um Dia Antes Da Eleição De 14 Que Eles Estamparam Eles Sabiam A Coisa Mais Difícil Que Tem A Chamada Prova Diabólica A Igreja Chamava De Prova Diabólica Provar Que Você Não Sabe Uma Coisa A Chamada Prova Negativa Porque Para Você Provar Que Não Sabia Você Tem De Saber Aquilo Que Você Não Sabia Como É Que Você Prova Que Você Não Sabe Esta É A Chamada Prova Diabólica Ela Era Muito Usada Na Inquisição Muito Usada Na Inquisição Nós Vamos Chegar Aquele Momento Em Que Faziam Com As Feiticeiras Ou Seja A Mulher Suspeita De Feitiçaria O Teste Era O Seguinte Amarrasse A Referida Suspeita De Feitiçaria Julgasse No Lago Se Ela Afundasse Ela Era Inocente Mas Aí Já Estava Morta Se Ela Boiasse Era Culpada Morria Igual Essa É A Prova Essa É A Construção Da Prova Diabólica A Outra Forma É O Seguinte É Dizer Ah Eu Disse A Ele Não Tem Testemunha Não Tem Prova E Não Tem Documento Então É Importante Que A Gente Perceba Que Está Em Curso Uma Tentativa Sistemática De Criminalização Criminalização Do Partido Dos Trabalhadores Isso Desde Sempre Mas Nos A Partir De Determinados Momentos Essas Tentativas Aumentam Ou Diminuem Quando Se Trata De Tentar Inviabilizar Militantes Do Nosso Partido Tentar Diminuir Politicamente Enfim Intentar Destruí-los Civilmente Não É Destruição Física É Destruição Civil Até Tem Uma Tentativa De Destruição Física Quando Você Prende E Deixa Na Cadeia Por Três Anos Deixa Na Cadeia Por Dois Anos E No Brasil Nós Estamos Vendo O Avanço De Medidas De Exceção Ocorrendo Sistematicamente Daí Por Que Nós Precisamos Da Legitimidade Que Só O Voto Direto Dá A Um Governante É Direta Já Por Uma Questão De Sobrevivência Do País Enquanto Um País Sério Enquanto País Institucional E Aí Nós Sabemos Que Todo Cidadão Ou Cidadã Brasileira Tem Direito De Ser Candidato O Que Nós Queremos É Que Não Inviabilizem O Nosso Presidente Lula Em Qualquer Processo Eleitoral Não Estou Aqui Não Estou Aqui Dizendo Que É Algo Garantido Uma Vitória Estou Dizendo Que Tem De Ser Algo Garantido O Direito De Qualquer Cidadão Brasileiro De Competir Nós Defendemos A Democracia E Nós Defendemos A Democracia Porque Temos Absoluta Consciência De Pela Qual Nós Conseguimos Fazer Transformações Do Nosso País Nós Somos Democratas Efetivos Reais Nós Não Somos Democratas Só Quando A Democracia Nos Beneficia Nós Subemos Perder Por Quantos Anos Nós Perdemos Eleição E Persistimos Essa É Uma Característica Fundamental Do Partido Dos Trabalhadores Persistir E No Momento Em Que Eles Atacam A Democracia Eles Atacam Também O Irmão Gêmeo Da Democracia Que Nasceu Com Ela A Política Nós Temos De Ter Consciência De Que A Política É A Única Forma No Nosso País De Uma Transformação Efetiva Porque A Política É O Oposto Da Economia A Política É A Visão Que Você Cada Um Obtém Através Do Livre Jogo E Da Briga No Mercado Então Eu Quero Dizer Para Vocês Uma Coisa Vivemos Vivemos Um Tempo Em Que Nós Temos De Ter Clareza Nós Temos De Resistir E Nós Temos De Enfrentar Esse Momento Para Isso É Fundamental Que Esse Congresso Não Só Defina As Diretas Já Mas Nós Também Temos De Propor Reformas Políticas Profundas E Sobretudo Temos De Absorver O Fato De Que Esse País É Ingovernável Sem Essa Reforma Política E Sem Também A Democratização Dos Meios De Comunicação Democratização Dos Meios De Comunicação Não É O Controle Não É O Controle E O Fim Da Liberdade De Imprensa Pelo Contrário A Democratização É O Fim Do Oligopólio É O Fim Do Controle Econômico Da Mídia E Isso Para O Brasil Essencial Então Eleições Diretas Constituinte Que Faça Uma Reforma Política E Uma Terceira Questão Importantíssima Só Uma Constituinte Eleita Exclusivamente Para Isso Terá Autoridade Para Fazer Qualquer Reforma Nesse País E Nós Temos De Lutar Incansavelmente Pela Democratização Dos Meios De Comunicação Muito Obrigado A Vocês Ah E Eu Tenho Meu Candidato Meu Candidato É Lula Para Presidente Obrigada Presidenta Dilma Rousseff Gostaria De Chamar Rapidamente O Presidente Rui Falcão Para Dar Uma Palavrinha Olha Olha Aqui Duas Falhas Duas Falhas Nossas Que Eu Quero Corrigir Nesse Momento Nós Deixamos De Citar Aqui A Presença Da Companheira Bia Barbosa Que É Do Fórum Nacional Da Democratização Da Comunicação E Uma Falha Também Que Eu Quero Reparar Agora Chamando A Companheira Luciana Santos Presidenta Nacional Do PCdoB Para Usar A Palavra Boa noite Boa noite a todas as companheiras e companheiros aqui do 6º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores que homenageia Marisa Letícia Lula da Silva, que é uma bela homenagem que os partidos trabalhadores fazem a essa brava guerreira brasileira, que, como tantas outras mulheres, contribuíram para construir um Brasil mais justo. Quero dar um abraço aqui todo especial ao nosso eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à nossa eterna presidenta Dilma Rousseff. Enfim, saudar aqui o companheiro Rui Falcão, presidente do Partido dos Trabalhadores, Falcão, desculpa aqui, representando aqui, saudar todos os representantes do partido, do PCO que está aqui entre nós, parlamentares, prefeitos, governadores, vereadores, deputados, os parlamentares todos, é com extrema satisfação que aqui, em nome do Partido Comunista do Brasil, saudamos mais uma vez esse concurso que se instala. A histórica relação entre o PT e o PCdoB foi construída na luta pela redemocratização do país, nas jornadas contra o neoliberalismo, nas campanhas presidenciais do companheiro Lula, num feito inédito de termos sido vitoriosos, nada mais, nada menos, em quatro eleições nesse país, de termos participado ao longo de 13 anos dos governos Lula e Dilma, nas mudanças que proporcionaram um rico legado ao povo do Brasil e aos trabalhadores. Aqui já foi dito por vários oradores que me antecederam, do crescimento do conteúdo local, da desigualdade regional, dos direitos, da inclusão social que marcaram tanto a vida do povo brasileiro. Na atualidade, se desdobra, nesses tempos duros, a necessidade da defesa do Estado Democrático de Direito, na luta e da resistência ao golpe. Companheiros e companheiras, este Congresso se realiza nos dias e em um momento profundo da gravidade de crise política no país, no qual a nação e a classe trabalhadora são alvos de ataques pesados. Temos assistido a uma escalada enorme de uma crise política, econômica e institucional da nossa história recente. A democracia foi vítima de um golpe de novo tipo. Não havia baionetas nem tanques, mas sobraram algumas togas, composturas inquisidoras e alguns meios de comunicação atuando para desestabilizar e criminalizar as forças políticas. Caros companheiros e companheiras, o Brasil vive desde 17 de abril de 2016 um Estado permanente de instabilidade e imprevisibilidade, causado por um impeachment sem base legal, por recorrentes violações ao Estado de Direito e por um governo ilegítimo que busque instaurar uma ordem ultraliberal, autoritária, de ataque aos direitos dos trabalhadores, de desnacionalização da economia e ao desmonte do Estado brasileiro, através das mudanças das políticas do PNDES e da Petrobras. Por isso, companheiros, camaradas também, porque aqui temos camaradas, em um ano o Brasil retrocedeu em décadas. Em um ano são mais de 12 milhões de desempregos no Brasil. Em um ano há o desmonte das obras estruturantes que modificaram a vida dos nordestinos, como a transposição do Rio São Francisco, como ampliação das universidades, das escolas técnicas. As feridas abertas pelos golpes são visíveis em nossas instituições. No poder executivo, o usurpador se encontra acuado e respondendo a inquérito. Num momento como esse, tenta sobreviver, sendo subserviente aos interesses econômicos e financeiros. A nau golpista, capitaneada por Temer e seus sócios no PSDB, estão afundando. Os fatos recentes envolvendo a delação do grupo JBS, incriminam diretamente Michel Temer, fazendo com que ele tenha perdido as condições de governar o Brasil. Independente disso, é bom alertar que a Lava Jato segue com sua atuação seletiva. Por isso, aqui, nesse momento, mais uma vez, expressamos nossa total solidariedade à caçada que está havendo contra o nosso grande companheiro, maior líder popular desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Queremos também prestar nossa homenagem e solidariedade à nossa guerreira, símbolo da firmeza e perseverança da mulher brasileira, que é a nossa companheira eleita no Brasil, nossa Dilma Havana Rousseff. O fato concreto é que, no bojo dessas contradições do consórcio golpista, o governo Temer é posto em xeque. Agudizam-se as contradições na base de sustentação. Cresce, rechaça seu governo pela sociedade. Essa situação, companheiros e companheiras, abre novas possibilidades para a luta política que pode nos levar a impor uma derrota à agenda anti-reforma e resgatar a democracia nesse Brasil. No entanto, é importante que tenhamos claro, o ilegítimo Temer, mesmo respirando por aparelhos, continua vivo, faz uso do poder da caneta e da distribuição de espaços aliados, tenta ganhar tempo nos tribunais, negocia desvaladamente a entrega dos direitos brasileiros em troca de salvar a sua pele. É com base nessa promessa que nós precisamos que eles querem apunhalar o povo, trair a nação, que eles buscam sobrevida. Mas nós podemos fazer uma grande frente ampla para poder fazer o enfrentamento que é necessário com o povo nas ruas, fazer com que a gente resgate as manifestações que estão sendo a todo custo, com a repressão policial, como aconteceu no último dia 28 em Brasília, ainda com provocadores que tentaram melar a bela e justa manifestação daquele dia. No momento como este, nós precisamos de unidade, mas também precisamos de amplitude. Parcelas cada vez maiores da sociedade têm se dado conta deste fato. Muitas pessoas que apoiaram o impeachment, hoje se opõem ao governo Temer. E é assim que nós vamos levantar com força a bandeira das eleições diretas no nosso país, mesmo com aqueles que não estiveram com a gente na luta contra o impeachment. O PCdoB, com 95 anos de existência, nós sabemos o duro custo que é a democracia, de perder a democracia. Nós queremos levantar e levantamos, mesmo antes da consolidação do golpe, na primeira semana do dia fatídico, 17 de abril, nós propomos a realização de um referendo, de um plebiscito para que o povo decidisse sobre os rumos da crise. Hoje não é diferente. Defendemos o fim imediato do governo Temer e a realização das eleições diretas para presidente da República. Por isso, ganha corpo a luta da OAB, CNBB, da Frente Brasil Popular, do Povo Sem Medo, do Fórum das Centrais Sindicais, porque o que está em jogo é exatamente abarrar a consolidação dessa agenda ultraliberal e a desnacionalização da nossa economia. Por isso, nessa quadra difícil, quero aqui saudar mais uma vez o espírito militante dos companheiros e companheiras do 6º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, agradecer e dizer a importância do papel que jogou o companheiro Rui Falcão nesses três períodos em que foi presidente do PT e desejamos sucesso ao Congresso, à direção nova do Partido dos Trabalhadores. Fora Temer, viva a democracia no Brasil, direta já, firme na luta! Obrigada, companheira. Gostaria de informar que após o nosso ato, haverá um show com o maravilhoso Chico César. E agora, sem mais delongas, gostaria de chamar para conversar conosco o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula. Lula, 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 Lula UF, presidenta eleita do nosso país, companheiro Rui Falcão, presidente nacional do PT. E eu quero aproveitar esse momento, Rui, para agradecer os seis anos de exercício da presidência do PT, num dos momentos mais difíceis da história do PT. Eu não sei se outra pessoa conseguiria dirigir esse partido com a sabedoria como você dirigiu nesses seis anos. Inclusive, dar os parabéns e agradecer pela homenagem à Marisa neste Congresso. Quero agradecer o companheiro Fernando Pimentel, nosso querido governador do Estado de Minas Gerais, um Estado extremamente importante para o nosso país, o nosso querido governador Wellington, nosso querido índio, Cacico Wellington, o mais sabido, o mais sabido dos índios desse país, governando o Estado do Piauí. Quero cumprimentar o companheiro Wagner Freitas, presidente nacional da CUT, que conseguiu produzir junto com o movimento social um dos momentos mais extraordinários com a greve geral do mês passado. Quero cumprimentar a companheira Carina Vitral, presidente da UNE. UNE, que eu agradeço de coração, porque a UNE foi uma das entidades responsáveis pelo fato do meu governo e o da Dilma terem conseguido fazer um avanço na educação nesse país. Quero agradecer os companheiros do Movimento Sem Terra. O Alexandre falou aqui, e eu queria alertar vocês, que aí fora tem o Movimento Sem Terra que está vendendo rapadura, vendendo feijão, vendendo arroz, tem uma cachaçinha orgânica feita, sabe? Obviamente que vocês não podem beber durante o Congresso, porque na hora de votar tem que estar sóbrio, sabe? Se beber, não vote. Então, quero cumprimentar a companheira Luciana Santos, companheira, presidenta do PCdoB, a quem eu devo muito, mas muitos agradecimentos. E o Renato está aqui também, porque desde 1989 o PCdoB esteve junto conosco nos bons e nos maus momentos que nós vivemos. Devo muito agradecimento e gratidão ao PCdoB. Quero cumprimentar o companheiro Zaraty, nosso líder, que também está conseguindo não apenas dirigir a bancada do PT, mas tentar coordenar a relação com outros partidos políticos, que é o papel de um deputado que exerce o mandato no Parlamento. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Gleice Hoff, líder do nosso partido no Senado, que tem demonstrado uma capacidade extraordinária de elaboração política. Espero que ela tenha sorte na disputa para a presidenta do PT e que tenha votos para ser presidenta do PT aqui. Quero cumprimentar os nossos companheiros senadores do PT, na pessoa do companheiro Humberto Costa, que é o líder da minoria, o nosso querido senador pelo Estado de Pernambuco. Eu estou vendo o Jorge Viana aqui na minha frente, estou vendo o Paulo Rocha na minha frente, estou vendo o Lindenberg ali do lado na mesa, eu não estou vendo, estou vendo a Fátima aqui, estou vendo, sabe? Bem, eu não tenho uma nominata com o nome de todos aqui, então eu peço desculpas por não citar todos aqui. Eu quero cumprimentar o companheiro José Guimarães, o nosso líder da minoria na Câmara. Quero cumprimentar a nossa querida Benedita da Silva, que está aqui como representante da bancada do nosso partido. Quero cumprimentar a nossa querida Fátima Cleide, representando a Fundação Perceba Pramo. O companheiro Renato Rabelo, que representa a Fundação Maurício Grabois, do PCdoB. Quero cumprimentar o nosso companheiro Aristides Santos, da CONTAG. O companheiro Antônio Carlos Silva, representante do PSOL. E pede desculpas, Antônio Carlos, você que tem sido de uma lealdade extraordinária na luta pela conquista da democracia. Nós também cometemos o erro de não colocar você para falar. No outro encontro do PT, você vai falar duas vezes para compensar essa vez que você não falou. Quero cumprimentar o meu companheiro metalúrgico, Paulo Cares, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Quero cumprimentar o companheiro Raimundo Bonfim, coordenador da Central dos Movimentos Populares, CMP, que está ali, que era figura simpática. Quero cumprimentar o nosso querido Fabiano Horta, prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, e o Edinho Silva, prefeito da Araraquara. Quero cumprimentar as delegações estrangeiras aqui presentes, os nossos companheiros que têm emprestado ao longo desses anos muita solidariedade aos companheiros do PT. Quero cumprimentar uma menina, quando eu citei a Karine, eu ia chamar essa menina, apresentar ela, que é um símbolo da juventude brasileira, a querida companheira Ana Júlia, uma menina que eu não posso chamar para o palanque, porque ela tem só 16 anos e criança não pode subir no palanque, sabe, depois das 10. Mas, dizer que é uma coisa estranha. Essa menina, eu fui ao Paraná, quando eu fui prestar o meu depoimento, e essa menina, eu anunciei que ela ia se filiar ao PT. Aí, depois que terminou o meu discurso, eu resolvi colocar ela no meu carro, ela foi até o aeroporto, comunicou à mãe dela, para a mãe dela ir buscar no aeroporto, e eu fui dizendo para ela que ela não deveria entrar no PT antes de conhecer o PT, que ela deveria ser menos militante, agora que ela é muito jovem, se preparar, fazer o Enem, entrar na Universidade Federal, porque depois ela terá o tempo inteiro para fazer política. E, quando eu vi ela aqui, eu me perguntei, o que é que você está fazendo aqui? Ah, você não disse que eu tinha que conhecer o PT? Então, ela veio para conhecer o PT. Então, amanhã, amanhã, os companheiros do PT que forem fazer discurso, lembre-se que tem uma menina de 16 anos, quem quiser aprender a fazer discurso, é só ver o discurso que ela fez na Assembleia Legislativa do Paraná, defendendo a ocupação nas escolas, e vocês sabem o que tem que falar para convencê-la a entrar no PT daqui a algum tempo. Mas tem uma coisa que nós esquecemos, Rui. Nós esquecemos de prestar uma homenagem ao mais importante intelectual brasileiro, que morreu há poucos dias, o Antônio Cândido. Eu acho que não vai faltar oportunidade para a gente prestar homenagem ao Antônio Cândido. Ele, certamente, merece muitas homenagens do PT, muitas homenagens, e eu acho que o PT a fará, porque o Antônio Cândido sempre esteve do nosso lado, nunca vacilou, nunca vacilou em defender o Partido dos Trabalhadores. Portanto, companheiros que vão fazer parte da nova direção do Partido dos Trabalhadores têm que saber que nós precisamos preparar uma homenagem a um símbolo intelectual como o companheiro Antônio Cândido. Quero também dizer para vocês que é difícil falar 11 horas da noite. Eu já fiz discurso até duas horas da manhã, lá em Vitória da Conquita, porque o Waldir Spires não parava de falar. Era uma hora e ele falava, 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 e o relógio rodava, porque o relógio não para, ele vai rodando, ele vai rodando, e o tempo foi passando, quando me deram a palavra, era quase 2h15 da manhã. Tinha um grilo e uma... Não, tinha um grilo... E eu tenho muita coisa para falar, tenho pouco tempo, mas eu queria dar um recado para vocês. Eu queria dar um recado para vocês como companheiro, como uma pessoa com um pouco mais de vivência do que vocês. Eu fico alegre e fico triste. Alegre porque eu cheguei aqui, encontrei uma menina bonita, e ela falava, presidente, quando eu tinha dois anos, o senhor me pegou no colo, presidente, eu estava no seu colo, eu tenho a foto no seu colo. Aquele moção bonito. E eu fico feliz, porque eu fui amigo do pai dela, quem sabe do avô dela, e estou convivendo com ela agora. E fico triste, porque eu queria ter a idade dela agora, e não ter 71 anos de idade. E, ao invés de lamentar meus 71 anos, eu tenho que ter orgulho, porque nós construímos coisa para cacete nesse país, nesses 70 anos. Bem, eu acho que esse congresso, companheiros e companheiras, vocês que amanhã irão se algalfinhar em disputas de textos, de teses, de críticas e autocríticas, eu queria pedir um favor para vocês. Ao discursarem amanhã, não falem para vocês mesmos. não falem para vocês, falem para os milhões e milhões de brasileiros que não estão aqui, e que precisam que o PT tome as decisões mais corretas e mais coerentes, para que possa voltar a despertar esperança nesse povo. A humanidade não caminha se ela não tiver um sonho. Ela não caminha se ela não tiver esperança. E essa gente que historicamente mandou nesse país, nunca imaginou que nós fôssemos capazes de criar um partido imperdinido como o nosso partido, encrenqueiro como o nosso partido, brigador como o nosso partido e realizador como o nosso partido. Eles imaginaram muitas vezes que era possível nos colocar no chão, que era possível nos massacrar, que era possível inclusive fazer com que o PT desaparecesse. eles nunca. Porque o Brasil não tem tradição de partido político. O Brasil tem tradição de amontoado de interesses eleitorais. Os partidos são estaduais. Os partidos são montados por conta de interesses eleitorais em cada região, em cada estado. O único partido nacional que nasceu nesse país foi o Partido dos Trabalhadores. um único partido de caráter nacional sem nenhum menosprezo a outro partido político. E nós afrouxamos. Porque teve um tempo que a gente era mais duro. A gente tomava decisão e quem não cumprisse no Brasil inteiro estava fora do PT. esse partido não teve medo de ser massacrado pela imprensa em 1985 quando a gente tinha apenas oito deputados e a gente decidiu não ir ao colégio eleitoral, votar no Tancredo Neves e expulsamos três deputados do PT. imaginávamos que a gente ia acabar e a gente não acabou. Os deputados acabaram porque nunca mais se elegeram em nenhum cargo nesse país. Portanto, este partido não estava na contabilidade dos cientistas políticos. não estava na contabilidade dos nossos grandes sociólogos. Aliás, eu sempre digo que o PT tem uma diferença extraordinária dos partidos de esquerda tradicionais. É que nos partidos de esquerda tradicionais eles pegavam estudantes universitários e colocavam dentro das fábricas para que eles ficassem operários e tentassem ajudar a classe operária a ter consciência. O PT fez ao contrário. Resolveu colocar operários nas universidades para que ensinassem com que os estudantes tivessem consciência política. E essa é uma diferença fundamental para este partido. Para este partido que fez a maior inclusão social que se tem conhecimento. eu digo sempre o PT foi a experiência eu digo o PT mas não é só o PT o PT o PC do B e os aliados que nos ajudaram foi a melhor experiência da primeira década do século 21 em política de inclusão social no mundo. Não tem similar. Não tem similar. E é isso que faz com que a gente não compreenda sequer os movimentos que acontecem. Eu até hoje não consegui compreender o que foi 13 de junho de 2013. Eu não consegui compreender. Nós tentamos encontrar a resposta mais fácil. O povo tinha aprendido a comer carne de primeira não queria mais voltar a comer carne de segunda. O povo queria mais. não era as conquistas do povo que fez a Globo suspender a grade da sua novela para transmitir os protestos ao vivo. Não era a vontade do povo que fez a Globo suspender e fazer convocatória em todos os seus programas durante a semana. Da mesma forma, Dilma, que é incompreensível, pelo menos ao meu juízo, por que que a Globo que foi responsável pelo golpe, que é emissora de televisão responsável pela disseminação do ódio nesse país, que é quem criou o Aécio Neves, que transmitiu ódio e ele plantou vento e colheu dos pés de tarde. Veja como é que eles ficam nervosos. Eles conseguiram derrubar o colo com uma capa da veja. O Aécio não conseguiu nenhuma capa. Eu já tenho 52 capas e eles não vão me derrubar. Porque, na verdade, eles estão acostumados a lidar com um político que parece um ovo sem gema, uma casca oca, que não tem história, que não tem compromisso e que não tem estratégia para esse país. Eles não contavam com a participação do povo na política. Porque essa é outra diferença que nós fizemos. O povo virá sujeito da história. O povo não quer mais apenas bater palma, ele quer ser aplaudido. Ele não quer mais apenas votar, ele quer ser votado. Ele não quer mais apenas ser dirigido, ele quer dirigir. E isso se torna insuportável num país colonizado como o Brasil, que foi dependente da Europa, da Espanha, depois foi dependente da Inglaterra, depois foi dependente dos Estados Unidos e ainda hoje tem uma elite perversa com um complexo de vira-lata que não admite a ascensão do povo pobre desse país. Não admite e não suporta. Por isso é que vocês que são delegados e delegadas desse congresso têm muita responsabilidade amanhã. Não é saber qual chapa vai ter 30 ou 31. Não é saber quantos delegados vocês vão ter na executiva. Isso é menor ou maior é saber se a gente vai ter capacidade de falar com o coração de mulheres e homens desse país que estão esperando de nós um gesto uma palavra e uma atitude para restabelecer a autoestima e a dignidade que esse país conquistou nos mandatos de Dilma e Lula. Esse é o desafio que está colocado para nós. Não é o desafio de achar qual a tendência que vai ganhar. Não é perder muito tempo avaliando os governos de Lula e Dilma porque senão vai ficar que nem a Copa a seleção brasileira até hoje para quem gosta de futebol a gente fica discutindo qual foi a seleção melhor a de 82 a de 86 a de 70 a de 58 não sei das quantas aí os jogadores falam a de 94 foi melhor porque ganhou a de 76 não ganhou nada não é assim que a gente avalia as coisas o que a gente tem que avaliar não é apenas o que a gente deixou de fazer que foi muita coisa que deixamos fazer o que a gente tem que avaliar é que ninguém nunca fez tanto quanto nós fizemos para o povo pobre desse país nunca deixamos de fazer Dilma deixamos ora porque não sabíamos ora porque quem sabe não tínhamos a sabedoria que temos agora e ora porque não é possível a gente imaginar que ganhando uma eleição sabe tendo apenas 60, 50 80 deputados a gente pode sabe fazer alguma coisa sem medir a correlação de força no Congresso Nacional é importante a gente ter clareza toda vez que a gente faz um discurso a gente tem que fazer o discurso e quando chegar em casa colocar na balança para saber se o nosso discurso será execuível se a gente chegar ao governo porque não adianta fazer um discurso de fazer tudo que a gente sonha sem levar em conta a realidade eleitoral depois do dia das eleições não adianta a gente pensar apenas teoricamente e levar em conta o resultado prato das eleições eu se pudesse estabelecer a meta para cada companheiro do partido para cada movimento sindical para cada movimento popular para cada tendência do PT você vai ter que eleger 30 deputados você vai ter que eleger 50 você vai ter que eleger 40 o percentual que você tiver no PT é o percentual deputado você vai ter que eleger porque veja eu sou eu sou sabe sou macaca do auditório do movimento sem terra estou com eles até o fim da vida agora a verdade é que nós temos três deputados do movimento sem terra no congresso três a bancada ruralista tem 200 quantos trabalhadores nós temos quantos metalúrgicos Vicentinho temos dois os empresários tem 300 então é preciso que a gente consiga transformar o nosso discurso numa estratégia para que a gente possa eleger o presidente da república eleger maioria de deputados e maioria de senadores porque senão a gente vai ter que fazer aliança com outros partidos políticos e a gente não faz aliança com quem perde a gente não faz aliança com quem é suplente a gente faz aliança com quem ganha com quem está lá então eu quero que a gente pense porque 2018 está longe para quem não tem esperança para nós 2018 é logo aí e ele já começou é por isso que eles estão com medo e nós não estamos com medo nós estamos com certeza que se a esquerda for para disputa com o programa bem preparado com uma coisa bem factível a gente vai voltar a governar esse país a partir de 2018 então eu queria eu queria que vocês lembrassem os nossos sonhos eles estão nesse momento tentando condenar e tentando me processar por tudo que eu tenho orgulho de ter feito por tudo pela nossa relação com a América Latina pela nossa relação com a América do Sul pelo fato da gente ter expulsado a Alca e ter fortalecido o Mercosul pelo fato da gente ter priorizado uma relação com o continente africano não para pagar a dívida que nós temos de 300 anos de escravidão porque não é possível mensurá-la em dinheiro mas é possível mensurá-la em solidariedade em transferência de tecnologia e o Brasil pode fazer isso nós resolvemos mostrar que se a gente na América Latina se juntasse estabelecêssemos uma política de relatão sem desconfiança uns com os outros a gente poderia ser muito mais forte e fomos e é isso que causa um certo terror nos nossos adversários é isso que causa uma certa preocupação o Brasil não pode ser protagonista eu lembro Dilma que quando tiraram o Bustani da agência internacional que cuidava de armas químicas eu tive com um embaixador importante no Brasil e em Paris e eu fui reclamar primeiro eu fui perguntar o que ele achava da retirada do nosso embaixador que era o representante do Brasil e tinha sido eleito por unanimidade na agência internacional de armas químicas e esse embaixador dizia que não tinha armas químicas no Iraque por isso o governo americano ligou para o governo brasileiro e falou que o nosso embaixador estava sendo inconveniente que era preciso afastá-lo e o Bustani foi afastado e eu fui perguntar para o embaixador por que afastaram ele falou o Lula está certo afastar a agência internacional o Brasil não gasta dinheiro não põe dinheiro lá quem põe os americanos eles têm o direito sim de mandar eles têm o direito de indicar ou seja na demonstração mais baixa e mais rasteira de que esse país não se respeitava esse país tinha o complexo de virar lata esse país imaginava ser pequeno e as pessoas através sabe de uma mentira fizeram uma guerra e destruíram o país não que eu gostasse do Saddam Hussein mas destruíram o país por conta de uma mentira é, mas onde é que nós vamos parar e quando o Brasil resolver ser protagonista o Brasil é demais peraí não é o seu papel quando nós criamos o Conselho de Defesa da América do Sul da UNASUL sabe eles não gostaram quando nós criamos a CELAC que foi a primeira reunião em 500 anos entre todos os países da América Latina e do Caribe eles não gostaram a reunião a primeira reunião sem Estados Unidos e sem Canadá o que que esse Brasil está se metendo esse país está querendo criar uma força antagônica esse Brasil está querendo virar independente e criar um outro polo político no mundo não é possível eles não admitem que o Brasil seja o Brasil eles não admitem que o Brasil exerça o seu papel na América do Sul não de hegemonista mas de construção de uma parceria entre todos os países da América do Sul e da América Latina porque o papel do Brasil é esse é tentar ajudar os países pequenos a crescer junto com o Brasil por isso Chico Buarco cunhou uma frase no ato teu lá no teatro Casa Grande eu gosto desse governo porque ele não fala fino com os Estados Unidos e não fala grosso com a Bolívia então companheiros o que está em jogo nesse congresso não é construir apenas uma direção eleger apenas um diretório o que está em jogo é uma definição do que nós pensamos e queremos para o Brasil no próximo período e quando a gente fala o que nós queremos para o Brasil é o que a gente quer para o povo brasileiro o que a gente quer para os índios que estão sendo assassinados como se fossem invasores de terras alheias quando na verdade os invasores somos nós que ocupamos a terra deles há 500 anos atrás o que nós temos que fazer é apenas garantir que eles tenham o seu território de sobrevivência e a violência voltou contra os índios esse diretório tem que decidir políticas que dêem conta da nossa relação com os negros e com os quilombolas nesse país que estão sendo chamados de vagabundo por uma pessoa como Bolsonaro que diz que encontrou um negro com 90 quilos que não trabalha e nós precisamos falar com essa gente e o PT tem que ter orgulho de falar com essa gente essa gente espera de nós alguma coisa o PT precisa falar com as mulheres não é só fazer uma pauta de reivindicação é trabalhar a conscientização da mulher sobre a questão da política sobre a questão do poder porque é verdade eu digo sempre é verdade que a mulher cresceu muito no mercado de trabalho ela cresceu muito na ajuda do orçamento familiar mas também é verdade que nós vamos não crescemos no serviço doméstico ajudando as nossas companheiras ainda estamos em dívidas com isso e essa tal dessa sociedade superior que nós queremos criar não será criada se a gente não criar efetivamente um socialismo a partir da nossa convivência dentro do nosso lar com as nossas mulheres e com nossos filhos é preciso que esse congresso aqui fale com o povo do GLBT pessoas segregadas assassinadas marginalizadas que são destratadas todo santo dia mas na hora do voto eles votam na hora de pagar imposto de renda eles pagam e na hora de ter o seu direito de cidadãos ou cidadãs eles são tratados como se fossem marginais da sociedade então é preciso que o PT tenha um discurso correto para que essa gente ande de cabeça erguida nesse país nós temos Wagner que tem um discurso definido para os trabalhadores seja os trabalhadores da indústria do campo do comércio do serviço porque nós temos que ter no partido a consciência que embora quando a gente governa a gente governa para todos nós temos lado a gente sabe quem é que a gente vai representar quando chega lá a gente sabe quem é que vai ter preferência nas nossas políticas seja a política de inclusão seja a política econômica e são exatamente os trabalhadores que dão sustentação nos momentos mais difíceis que o PT enfrenta portanto eu tenho orgulho de ter dito a vida inteira eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou votar quando terminar o meu mandato eu não vou para Paris eu vou votar para São Bernardo a 600 metros do meu sindicato para ouvir os meus dirigentes a fazer discurso na porta de fábrica eu sei quem são os meus amigos de sempre e sei quem são os amigos eventuais isso agora isso agora está claro isso agora Pimentel está claro agora está muito claro quem é quem tem uma questão de pele tem uma questão de pele que não se mistura e não é por nossa conta o preconceito não é nosso o ódio não é nosso o ódio não vem de baixo o ódio vem de cima porque eles não querem que a gente suba apenas um degrau na escala social desse país eles querem agora querem que a gente nem receba salário no campo eles querem que a gente trabalhe a troco da comida eles querem que a gente trabalhe a troco da comida se cuida se cuida se cuida se cuida se cuida eles efetivamente estão destruindo destruindo tudo o que nós conquistamos porque no fundo no fundo vai dar a impressão que eles querem voltar ao trabalho escravo nesse país querem voltar ao trabalho escravo então eu acho que o PT nesse momento tem que radicalizar o que puder em defesa da dignidade do ser humano em defesa da liberdade em defesa do direito das pessoas viverem com decência nós temos Agri que defender e falar para os empresários também nós temos que ter uma conversa muito séria com os empresários com os pequenos com os grandes e com os médios nós não queremos acabar com eles não o que nós queremos é que eles não acabem com a gente o que a gente não quer é que eles acabem com a gente nós queremos trabalhar e queremos que eles nos paguem o salário justo pelo nosso trabalho é só isso nós não queremos nem tirar nada deles um pouquinho mas o que nós queremos na verdade é conquistar a nossa cidadania plena nós queremos falar com os latifundiários mas o latifundiário não tem que matar índio não tem que matar sem terra não tem que matar quilombola esse país esse país tem terra para todo mundo viver e nós queremos que se respeite a agricultura familiar porque são os agricultores familiares que produzem 70% do alimento que vai na mesa do povo trabalhador desse país nós querida Bebel precisamos defender defender os nossos intelectuais os nossos professores porque é uma vergonha um procurador recém-formado ganha quase 30 mil e um professor titular na USP não ganha 20 mil alguns ganham 14 ganham 12 quanto é que você ganha Bebel não precisa falar querida o salário é uma coisa só sua mas eu sei que é pouco eu sei que é pouco porque acabou o tempo que a professora era tratada com música de homenagem as professorinhas não agora ela é tratada na base do cacetete da política quando ela faz e reivindica as suas condições de trabalho o seu salário professora que vai na escola para cuidar de criança tirar piolho de criança tirar piolho que vão nas escolas muitas vezes e apanham dentro da sala de aula que estado e que nação nós vamos construir se a gente não tiver um carinho especial pela educação haverá algo mais importante numa nação do que a gente cuidar da educação porque a educação efetivamente é o que vai garantir o futuro desse país nós precisamos agra cuidar da sociedade brasileira com um carinho que nós já provamos que sabemos cuidar não é possível imaginar que esse país vai resolver o seu problema com um presidente ilegítimo só cortando ou seja tudo que ele quer fazer é cortar direito é cortar orçamento a gente pensa de vez em quando as pessoas falam Lula se vocês voltarem para o governo vocês não vão fazer mais do mesmo o que é grave é que se a gente voltar para o governo nós temos que refazer tudo o que eles destruíram a lei do gasto você acha que é fácil a gente desmontar a PEC que diminuiu que limitou o gasto você acha que é normal você acha que é fácil a gente recompor e refazer toda a lei que nós fizemos para garantir que o petróleo é do povo brasileiro para garantir a lei de conteúdo nacional eles fizeram um desmonte é como se fosse quase que 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 uma destruição de tudo aquilo que nós fizemos então companheiros e companheiras eu obviamente que não sou delegado não posso participar do debate posso assistir um pouco não posso falar a minha tendência a minha tendência a minha tendência é apenas a tendência de preparar o PT para voltar a governar esse país e eu quero dizer para vocês uma coisa eu não quero que vocês se preocupem com o meu problema pessoal esse eu quero decidir com o representante do Ministério Público da Lava Jato eu quero decidir com eles eu já provei a minha inocência eu agora vou exigir que eles provem a minha culpa eu vou exigir porque cada mentira contada será desmontada e eu acho que um dia haverá um dia em que o William Bonner vai chegar a noite às oito e meia eu e a Dilma estaremos assistindo a televisão e eles vão pedir desculpas ao PT desculpa PT por tudo que nós fizemos com vocês pela tentativa de destruição moral e ética nossa pelas acusações de fama agora eu e a Dilma temos até conta no exterior eu nem sabia que ela tinha e ela não sabe que eu tenho nós temos conta no exterior um canalha de um empresário disse que fez uma conta para Dilma para mim mas está no nome dele e é ele que mexe com a grana então é o seguinte eu acho que está chegando o momento de parar com palhaçada nesse país esse país não comporta mais viver dessa destruição de achincalhamento e o partido dos trabalhadores tem que dar uma resposta clara para a sociedade daqui tem que sair um programa em que a gente possa lê-lo em cada praça em cada porta de fábrica em cada porta de loja em cada repartição pública em cada avenida e dentro do parlamento que a gente tem solução para esse país é isso companheiros que os milhões que não estão aqui estão esperando de nós não importa quem seja presidente do PT não importa quem vá para a executiva não importa quem vá para o diretório importa para nós agora nós não decidimos coisas só para nós porque não é para isso que nós existimos nós aqui não estamos aqui para defender os nossos interesses de um delegado a mais ou de um delegado a menos nós estamos aqui para fazer proposta para dizer para o povo brasileiro se essa elite não sabe resolver o problema do Brasil nós provamos que sabemos e já fizemos e vamos fazer outra vez por isso queridos companheiros e companheiras bom congresso bom congresso que Deus permeie a consciência de vocês menos brigas internas e mais briga externa aqui é apenas adversário momentâneo lá fora são inimigos de classe que querem nos destruir e nós vamos estar preparados para derrotá-los um abraço e boa vitória e boa luta companheiros ane ah 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 Amém.